Senteis que um tempo acabou Primavera de flora adormecida Qualquer coisa que não volta que voar E foi um rio ar na tua vida Eleva-se em ti guardado O choro de uma balada Recordações de um passado E um bater da velha cabra A fé de grande saudade Sem medo de esta cidade Do evo comigo Pra virar Sabes que desenho do adeus É fogo que nos queima devagar No lento cerrado Olhos preto Fica a esperança de um dia aqui voltar E leva-se em ti guardado O choro de uma balada Recordações de um passado E um bater da velha cabra O choro de uma balada A bola de um passado Uma balada de uma balada E o truque de um passado Esta cidade lembrou-me noutra vida Grande e grande saudade No momento de partida Simbrou-me noutra vida O clevo-códico Pra vida Parabéns, bem haja pelo vosso trabalho